Pode revelar o segredo pra tua esposa do jeito que você quiser, Tiago. Vou contar, João. É o seguinte, na minha vida passada, eu precisava de carinho. Eu precisava de carinho. Muita gente andava comigo. Não. Muita gente andava comigo. Escuta, mulher de Deus, escuta. E simplesmente, na minha vida eu era um cachorro. E hoje, eu necessitava, necessitava que você pegasse uma coleira e andasse comigo. Você não me deu nem um bingo de atenção. É isso. É claro, eu tentei explicar o que eu tinha de falar. Claro, eu queria. Mas você não deu atenção. Por que eu tive que ficar dormindo nos outros quartos? Por que eu tinha que dormir no outro quarto? Eu não acredito que vai ser alguém que espoide. Peraí, peraí, peraí. Toma um pouquinho. Toma um pouquinho. Toma um pouquinho. Eu sei que você é mulher dele, mas deixa eu fazer a pergunta. Você, na vida passada, você foi cão. Eu fui um cachorro. Um cachorro. Agora, nessa vida, você está sentindo falta de carinho. Você quer que ela te bote uma coleira e quer que você saia como se fosse um cachorrinho pela rua? Peraí, peraí. Porque simplesmente... Peraí. Você quer ser um cachorrinho? Exatamente. Você quer que ela bote você na coleira e você saia como um cachorrinho pela rua? Eu vou passear. Eu vou passear. Porque ela tem uma cachorra dentro de casa e ela dá mais atenção para a cachorra. E às vezes ela sai com a cachorra, leva a cachorra para o meio da rua. Para ir fazer as necessidades dela. E eu, eu me sinto incomodado. Eu me sinto incomodado. Você fica com ciúme da cachorra? Claro que eu fico. Claro que eu fico. Porque você queria ir. Você tem ideia, João? Você vai... Peraí. Eu estou vendo você de cachorrinho ficar perto da árvore e... Ah, com certeza. Com certeza, João. Que barbaridade. Com certeza. Com certeza. Que barbaridade, Tiago. Com certeza. Que barbaridade. Tinha que falar. Peraí. Peraí. Você é louco. Tinha que falar. Peraí. Louco não. Não que é louco. É doido. Não, também não. É isso mesmo, meu? É isso, João. Eu tinha essa vontade. É? Eu tinha essa vontade, sim, João.